Música Fala povo, prazer, o Marcos Oliveira aqui Esse aqui é o canal Paz e Jazz Se você não conhece, seja muito bem-vindo Hoje vamos falar sobre Corinho de Fogo É, Corinho de Fogo foi um dos vídeos que mais fez sucesso Aqui no canal ao longo desses anos Então decidi fazer aqui uma nova versão Pra você aí que gosta de Corinho de Fogo Gosta da Assembleia de Deus Então vamos juntar, só aí galera da Assembleia de Deus Salve pra vocês, Deus abençoe vocês, tá? Então, vamos direto ao ponto aqui É interessante que você pegue Pra aplicar esse ritmo aqui Acordes que você Aperte um máximo de número de notas, tá? De pestana, de preferência Porque a gente vai usar algumas técnicas ali no meio do caminho E que você vai precisar ter um controle maior Mas a batida é simples Assiste o vídeo até o final Porque você vai ter muito a ganhar Sobre isso, vamos lá Então aqui, primeira coisa Eu vou usar aqui o acorde de Lá menor, tá? Como referência Vocês podem usar o acorde que vocês quiserem aí Eu vou tocar aqui O bordão Beleza? Vou pegar a tônica aqui Mas se eu pegar as notas aqui Graves aqui, não tem problema O que eu quero aqui É Eu não quero todo esse som agudo Aqui do começo Não, eu quero só o grave A minha mão direita vai funcionar como um relógio, tá? Tem que ficar ali certinho Então eu vou fazer aqui, ó Primeiro Segundo Aqui, ó Pra cima, só nas agudas Pra baixo, só nas agudas Terceiro, só nas agudas Tá? Então, quatro passos Quatro primeiros passos aí já importantes aqui Só nas graves Pra cima, só nas agudas Pra baixo, só nas agudas Pra cima, nas agudas Próximo passo E você pode ir fazendo por partes, tá? Qualquer coisa, para o vídeo aqui rapidinho Vai lá O estúdio se faz aqui, ó E aí faz algumas vezes Aí quando sentiu que dominou Tá simples E aí você continua o vídeo aí Mas aqui tem um tempo determinado, tá? Um Dois Três Quatro Sempre em tempos iguais Esse tempo quatro aqui Esse número quatro Ele vai ter uma pequena técnica aqui envolvida, tá? O que eu vou fazer aqui, ó Vou tocar E vou soltar Vou matar o som dele aqui, ó Então vai ser, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Cinco E depois eu tenho mais uma pra baixo Desculpa Mais uma pra cima E uma pra baixo, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E pra finalizar E pra finalizar A gente vai ter Novamente No tempo sete Aquela soltadinha que a gente deu aqui No tempo quatro Tá? Então vai ficar assim, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Beleza? Então Só fazer bem passo a passo mesmo Mas vai com calma, tá? Não queira resolver o negócio em Em um, dois minutos, não Se você conseguir resolver em um, dois minutos, ótimo Excelente Mas se não conseguir, não tem problema Vai fazendo aos pouquinhos Faz em velocidade baixa O grande macete está aí Porque você está ensinando O seu próprio cérebro Isso, tá? Deixa eu só tirar um tempinho aqui E pedir pra que você Se inscreva no canal, tá? E deixa aquele sininho Se você gostou da aula até aqui Já Dá uma paradinha aí Rola um pouquinho pra baixo Já deixa aí O seu like Tá? E compartilha Esse vídeo aqui pra geral E depois Quando você terminar o vídeo Você comenta Pra dizer pra mim O que você achou do vídeo E também Sugestão pro próximo vídeo Tá bom? Então vamos lá Então aqui Ó O fogo já começa a descer na hora Mesmo lentinho Então vamos lá Tá? Ou então mais rápido E por aí vai Beleza? Bom, espero que tenha te ajudado E conto com a sua ajuda aí Pra propagar esse vídeo aí Pra viralizar Esse vídeo Tá bom? Comente aqui Deixe seu recado Porque é muito importante Pra engajar Esse vídeo aqui E o YouTube Mostrar ele pra mais pessoas Tchau Beijo pras minas Um abraço Pros manos Paz e jazz Tchau 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 Obrigado.